Meio dia em ponto, já de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, uma boa tarde pra você que tá chegando agora, você aí da zona norte de Manaus, alô Cidade Nova, você que tá acompanhando a gente no Manoa, obrigado pela audiência de todos os dias, Nova Cidade em Peso também acompanha o programa da Comunidade Conjunto João Paulo 2, lá pertinho do Santo Etelvina, Lago Azul, Comunidade Novo Milênio, União da Vitória, Lago Azul, Comunidade Novo Milênio, União da Vitória, Lago Azul, Comunidade Novo Milênio, Comunidade São João Ismael Aziz, todo mundo ligado com a gente na zona norte de Manaus, é bom ter o prazer da sua audiência todos os dias no programa agora, o programa que tem um compromisso com a sua comunidade, enquanto você liga, participa, faz a sua denúncia, fala com a Erivane ali do outro lado, o Márcio Alasmar, tem recado pra você. Amaral, olha só, sabe por que Sky pré-pago é a escolha inteligente? Porque tem programação pra toda a família, com um preço que cabe no seu bolso, filmes, esportes, notícias, desenhos e muito mais, tudo isso bem aí na sua sala e com a qualidade de imagem Sky que você já conhece. Adquira agora o seu Sky pré-pago por 12 vezes de R$ 49,90. O equipamento é seu e vem com um ano de recarga do pacote Sky Fit. É um novo jeito de ter Sky. Gostou? E o melhor é que depois de um ano você pode fazer recargas de pacote Sky quando quiser e puder. Pra fazer recargas é muito fácil, basta acessar o site ou ir a uma casa lotérica e pronto, sua TV ganha muito mais programação pra você e sua família. É a qualidade Sky que você já conhece com a flexibilidade e conveniência do pré-pago. Tá esperando o quê? Adquira já o seu Sky pré-pago por 12 vezes de R$ 49,90 e faça você também a escolha inteligente. Ligue agora para 3004-29,90. 3004-29,90. Sky, do HD ao pré-pago, a escolha inteligente. Ligue já. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcinha. 12 horas, 2 minutinhos na capital amazonense. Beleza, o programa da comunidade de hoje quer parabenizar um dos membros da grande equipe que tem aqui no programa agora. É interessante a gente falar disso, né? A gente tá aqui na frente da câmera, mas aí por trás tem muita gente. Tem gente até demais. Inclusive o Arnold Schwarzenegger que já me perdeu. Já era. Marcou. Eu sabia que ia pegar de surpresa. Frank, eu vim aqui do seu lado, meu amigão. Você que tá cada dia mais forte, tá malhando, tá dando certo lá o negócio. Como é que foi o futebol ontem? Foi bom. Inclusive você pediu pra levar um calção e não foi. Pois é, rapaz. Eu tive imprevisto. Você sabe como é, né? É a velha desculpa de toda quinta. Mas eu jogo bem. Você sabe disso, né? Não sabe que eu nunca vi, né? É. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe quem é aniversário hoje? Sei. É de um parceiro nosso aqui, motorista da TV, Luiz Paulo. Ou eu pensei que você ia falar outra coisa. Não, jamais. Alô, Luizinho! Feliz aniversário, meu amigo! Toda a equipe do programa agora aqui me deseja muita, mas muita felicidade mesmo. Aliás, não tem presente melhor nesse dia do que aquele que está sendo preparado pela minha amiga Marcia Lasmar. Oi! Hã? Diz aí! O bolo? Hã? Ei! Ei! A gente acompanhou! Esse amarelo nem combina as coisas. Botaram a foto lá, não? Não? Ah, tá! Luizinho, meu filho, um beijo, peixinho, o coração explode pra você. Porque todos os dias a gente chega aqui e ele fala... Oi, Marcinha! Oi, Lulu! Doze horas e quatro minutos, amarelo. Ele gosta, sabe qual é o presente ideal pra ele? Pro nosso querido Luiz Paulo? Peraí que eu tô indo junto. O presente ideal pra ele é um jogo de rodas Aro 17 e uma suspensão rebaixada num palio vermelho. Aí ele... É, amor? Aí ele se acaba. Pense no caboclo, que entende tudo. É o sonho dele, é isso? Entende tudo de carro rebaixado, turnado, especializado. Dragado. E olha, gente, só resta saber uma coisa. Se a Ju vai deixar, né? Deixa eu te falar uma coisa, que a Ju já tá pressionando. Tem que casar, Luiz Paulo! Já tá demorando muito. A gente tá de olho nesse casamento. Tem presente melhor hoje, hein? Eu acho que hoje o presente da Ju podia ser esse, né? Chegar com ele lá. Vamos noivar aqui. Pega aqui logo a aliança. Já pensou? Olha a dica, hein? Bebê. Fica a dica. Mora, mas tem que casar. Fica a dica. Fica a dica. Parabéns, Lu. Um grande beijo pra você. Quem tá grávida, eu acho que é a Ju. 12 e 5. Hã? Diretor? Valeu, Luiz Paulo. Abraço, meu irmão. 12 horas e 5 minutos. Vamos tentar mudar de assunto aqui, porque a Marcinha entregou o jogo agora. Luiz vai ser papai mesmo? É? É melhor ela do que eu. 12 e 5. Vamos com o destaque de polícia falar exatamente de uma ação que fizeram policiais da ROCAM prendendo na madrugada dessa quinta-feira, dessa sexta-feira já, né, diretor? Três homens lá na Cidade Nova, zona norte da capital. Com eles, a polícia acabou encontrando 30 quilos de drogas. E quem vai trazer pra gente informações na tela do programa agora é o nosso repórter Fred Rocha. A apreensão da droga foi durante a noite de ontem. A polícia conseguiu chegar até aos entorpecentes após patrulhamento aqui na zona norte da capital. Nós conversamos com o comandante da ROCAM, Lima Júnior, que contou mais detalhes da apreensão. Foi feita uma abordagem, um classique, na Avenida Marques Teixeira, próximo ali à região do Vitelo. E durante a abordagem foi confirmado o ilícito de uma arma de fogo calibre 380 e também um tablete de, possivelmente, maconha de aproximadamente 1 kg. E após isso, verificou se o cidadão infratou, foi conduzido até a sua residência. Ele falou que lá tinha mais um compasso. E lá, ao chegar, percebeu que aquele cidadão estava tentando se evadir. Foi feita a incursão, foi pego mais um infrator e, ao entrar na residência, foi constatado mais de 30 tabletes de entorpecentes. Foram presos Anderson da Silva Melo, de 21 anos, Diego Armando Freitas Maradona, de Lima, de 26 anos e Juan Uchoa Bandeira, de 26 anos. O Juan já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas. Dentre a droga apreendida com eles, tinha maconha, pasta base e também cocaína. Os três serão encaminhados ainda hoje para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Fred Rocha para o Agora. Obrigado, Fred, pelas suas informações. Me dá essa última imagem, Cristiano Loureiro, que mostra aqui a embalagem da droga, aquela embalagem vermelha. É uma embalagem característica, de mesma origem, embalagem de skank. A gente observou essa embalagem, uma grande apreensão de skank que teve aqui na capital e também de cocaína, mostrando que a origem da droga é a mesma e que ela continua pulverizada, né? Continua distribuída na capital em pequenos lotes e a polícia está encontrando, aos poucos vai encontrando, vai tendo aí a oportunidade de encontrar. E nesse local, especificamente, para você entender, funcionava uma fábrica. A gente fala laboratório, né? Mas, na verdade, é uma fábrica, é uma mini indústria de confecção de drogas. Porque eles chegam lá, eles pegam o entorpecente, misturam, prensam, fazem uma série de modificações até a parte final, que é a embalagem e distribuição. E era o que funcionava nesse local e que a ROCAM... É interessante a gente falar aqui do trabalho do policiamento especializado da Polícia Militar. A ROCAM faz parte de um grupamento especializado da PM e que tem muita especialidade nessa coisa, viu? De identificar uma atitude suspeita, de ir atrás, de checar. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. De cada dez tentativas que a ROCAM faz, oito acabam dando certo e eles chegam a locais como esse aqui, que servem como pontos de confecção e distribuição de entorpecentes. E deram muito bem nessa apreensão. Trinta quilos a menos de droga que seria distribuída por essas pessoas que ganham dinheiro de maneira ilícita e que acabam com a estrutura familiar. Tá vendo aqui? Arma, ó. Em cima da mesa, uma pistola. Isso aqui é arma também que entra pela região de fronteira. É arma que abastece o tráfico de droga, que abastece o narcotráfico da capital. E olha a ostentação aqui em cima. Olha a ostentação aqui em cima da mesa, ó. Cordãozão de ouro, meu amigo. Cordãozão com aquela... Sabe aquela medalha deste tamanho? Caboclo anda meio penso para frente. É a ostentação do tráfico de drogas. Só que dessa vez não deu muito certo. O esquema foi desbaratado. Essa também é uma palavra bastante interessante, Márcia Lasmar. Pois é, Amaral. E a gente traz aí para você mais uma vez. E eu ia comentar, viu, Amaral? Eu vou dizer agora para você que está em casa, que quando eles fazem esse refino de droga aí, eles misturam tanta porcaria nisso aí. E eu ia dizer isso para ver se conseguia dar uma assustada no pessoal que é usuário de torpecente, que é dependente químico. Mas você, quem coloca droga para dentro do organismo, não está muito preocupado com as porcarias que estão colocando para dentro, não. Porque não é pouca coisa, não, Amaral. Rejunte, cimento branco, acetona, tudo isso vai misturado para poder fazer refino de droga. E você que está consumido, está colocando esse monte de coisa horrorosa, esse monte de porcaria dentro do seu corpo. Amaral. Meio dia, 10 minutos, Ivanilson Ribeiro, Miranda, de 21 anos, e a Erinelma Assunção de Albuquerque, de 36, acabaram presos ontem em uma operação conjunta do Departamento de Narcóticos da Secretaria de Segurança Pública. Eles estavam em um sítio, no quilômetro 14 da BR-174, e acabaram encontrando com ele essa grande quantidade de drogas que aparece aqui nas fotografias, além, é claro, desta picape. Olha só a estrutura do tráfico que operava em uma área mais tranquila, né? Em um sítio, uma área que não levantava suspeitas. 10 quilos de drogas apreendidas, além, é claro, de uma espingarda que aparece, inclusive, aí na fotografia. Uma espingarda calibre 16. O casal acabou sendo preso, vai responder por tráfico de drogas. Observe bem. E aqui é o mesmo aparato, Marcelo Asmar, olha a semelhança, né? O mesmo aparato, o liquidificador, a droga, as substâncias ali para misturar na droga, balança para fazer ali o fracionamento das porções de entorpecente, e a lenha, é claro, da arma para fazer a ameaça, para fazer a cobrança, e o veículo, efetivamente, para fazer a distribuição da droga. Marcelo Asmar. Amaral Augusto, mais uma vez a gente vê aí, traz o balanço dessas prisões, e dessa crueldade que é o tráfico de drogas, mas como você muito bem disse, a polícia civil e a polícia militar, juntamente aí, estão juntos, juntas, estão trabalhando intensamente, incessantemente, para poder prevenir e coibir o tráfico de drogas. São 12 horas e 11 minutos, a gente vai trazer aqui para você agora, mais um caso de violência contra a mulher. Olha só essa história. Na quarta-feira, foi encontrado o corpo da Cleolene. Cleolene, que foi morta aí com uma facada no pescoço, daí você está acompanhando a foto dela, é a Cleolene da Silva Rabelo, de 24 anos. A Cleolene foi encontrada morta em casa, com uma faca cravada no pescoço, e um fio elétrico enrolado no pescoço dela. Esse aqui é o suposto, o suposto, eu vou contar para você a história desses dois, esse aqui é o Aldenês Souza, do nascimento, de 26 anos, suspeito de ter cometido o crime contra a Cleolene. Agora vejam você aí, que ele se apresentou na polícia e disse que ele não matou a Cleolene, que ele, apesar de ser suspeito aí, porque ele estava desaparecido, ninguém sabia aí onde ele estava e não tinha até então comparecido à delegacia para prestar depoimento, compareceu e disse que não foi ele que matou a Cleolene. A Cleolene mantinha um relacionamento com o Aldenês há pelo menos quatro anos. Segundo informações do Aldenês, a Cleolene tinha deixado o marido, supostamente chamado de Ricardo, para poder ficar com ele. E informações já da família da Cleolene disse que ele era super violento, o Aldenês era super violento com a Cleolene, e que a Cleolene teria se separado do Aldenês, e que por causa disso ele teria matado a Cleolene. Essa é uma versão, essa é uma versão dos fatos, que o Aldenês apareceu já na delegacia, em depoimento, ele disse que não, que não é nada disso, que ele não cometeu nenhum tipo de agressão contra a Cleolene, e que ele terminou o relacionamento com a Cleolene, porque a Cleolene estava, mais uma vez, mantendo contato com o marido dela, chamado, supostamente, segundo o Aldenês, de Ricardo. E que no domingo, que foi a última vez em que o Aldenês manteve contato com a Cleolene, viu que ela havia recebido uma mensagem desse Ricardo, e teria saído da casa da Cleolene. Enfim, ela foi encontrada na quarta-feira morta, porque um vizinho, depois de ver aí durante três dias o condicionador de ar dela ligado, acabou arrombando a porta, e encontrou a Cleolene morta com uma facada no pescoço, e a faca estava cravada no pescoço da Cleolene, e enrolada com fio elétrico, e ainda com lençol no rosto da Cleolene. O diretor está me dizendo aqui que o fio, parece que a faca estava cravada no peito da Cleolene. Algumas informações que eu li era que era realmente no pescoço, mas a polícia disse aí que foi no peito da Cleolene. Enfim, a polícia está investigando, porque no quarto dela foi encontrado ali o fio elétrico, foi encontrado um capacete, supostamente, do assassino, do suspeito, e aí a polícia investiga o caso, para saber, afinal de contas, quem foi que cometeu esse ato de atrocidade contra a Cleolene. Se foi o Aldenei, que é o ex-namorado, ou se foi o ex-marido da Cleolene. E essas são as informações, Amaral. São 12h14, um caso que chama bastante a atenção. Como é que namora, tem um relacionamento com uma pessoa há quatro anos, e não percebe que tem alguma coisa errada durante três dias? Porque foi mais ou menos esse o período em que a mulher passou para ser encontrada ali, porque um vizinho acabou desconfiando. Mas não tem algo errado, existe aí um ruído de comunicação. E não adianta mentir, é outra questão interessante. Não adianta mentir, porque, olha, hoje a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros conta com uma das mais experientes equipes dos últimos tempos. Essa equipe sabe muito bem quando alguém está mentindo. E se ele mentiu em depoimento à polícia, aparecendo só quatro dias depois, vai se encrencar ainda mais. E se foi o ex-marido, se prepare. Porque agora, matar uma mulher nessas condições aqui, meu amigo, é crime hediondo. Não tem esse negócio de, ah, vou ser preso só se tivesse sido pego em flagrante. Nada disso, crime hediondo. Cadeia na hora, meu amigo. Então não tem como se livrar. Não tem como se livrar. Observe bem, feminicídio é crime hediondo. Marcia Lasmar, sem direito à fiança, sem direito a nada. Exatamente, Amaral. E o crime hediondo, ele é tratado com mais, com uma repressão maior, com uma maior gravidade. Enquanto alguns crimes aí, você é liberado aí, tem uma liberdade, uma liberdade, uma progressão no regime de, com um terço da pena, no crime hediondo você tem que cumprir dois terços da pena para poder ter uma progressão no regime, além de não ter direito à fiança. E além de todas as considerações que o crime hediondo já tem essa relevância toda por causa desses crimes que são rotineiramente cometidos contra as mulheres, Amaral. Doze e dezesseis, nós vamos continuar acompanhando esse caso aqui e verificando novidades que eu tenho certeza teremos novidade. Marcia Lasmarzinha, tá pronta aí já a dica, tá tudo ok? Intervalo rapidinho então, diretor? Vamos fazer o intervalo? Vamos fazer o intervalo? Fatura aí, Ricardinho. Daqui a pouco a gente volta trazendo outras informações para você que nos acompanha ao vivo, direto dos estúdios da TV em Tempo. Voltamos também com o Destaque de Polícia. Coloca na tela a imagem aí. Daqui a pouco nós vamos trazer as informações sobre este rapazinho que aparece aqui na tela, que está tentando se esconder, mas que é suspeito de crime de homicídio aqui na capital. Já já a gente volta com toda essa história. Doze e dezessete. Tchau. 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 Tchau.